Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Estamos fazendo um curso completo de PHP, você vai ver que é completo mesmo, né? Vamos ver hoje variáveis, variáveis. Peraí, calma. O que é isso? Variáveis, variáveis? Peraí, como assim? Como? Alguma coisa estranha, né? Peraí, como assim? O que é uma variável, variável, né? Variável, variável? Variáveis, variáveis. É um tipo avançado. Nem toda a linguagem suporta, mas ela é muito importante, tá? As variáveis, variáveis são muito importantes. Isso que a gente vai ver nesse vídeo. Ó, falei que é avançado. Do básico é avançado mesmo, tá? Seja bem-vindo, sei que é novo, né? Antes da gente começar, seja bem-vindo. Ativa, vai ter o sininho, né? Vira o celular aí. O botão inscreva-se, né? Clica no botão inscreva-se. Ativa o seu sininho, deixa o seu like. Também compartilha com o pessoal. Se você já trabalha em PHP, escreve aí nos comentários. Tem uma playlist aqui embaixo também de tudo, do curso inteiro de PHP, né? No caso, do começo até este vídeo e os vídeos posteriores. É importante que você tá com o botão inscreva-se clicado. Assim chegou o novo módulo, você já recebe o sininho também pro YouTube avisar você do novo módulo, tá? Vamos lá, então, pra tela, pra gente já ver direto essa parte. Vamos lá, então, pra tela, né? Pra gente já ver direto essa parte. Variáveis, variáveis no PHP, hein? Ó, já tá ficando avançado, tá? Às vezes é conveniente possuir variáveis com o nome variáveis. É estranho, né? Você vai ver como é importante. Isso é, o nome de uma variável pode ser definida dinamicamente. Uma variável normal é definida com uma instrução como, né? Então, quando você pensa no PHP, numa variável comum, né? Tipo, $a igual a hello. Eu vou pegar, lendo, depois eu já jogo num exemplo pra você, tá? Uma variável variável obtém o valor de uma outra variável que se trata como o nome da variável. No exemplo acima, hello pode ser utilizada como o nome de uma variável, utilizando os sinais $a de cifrão, né? Olha que interessante. Então, por exemplo, a definição seria assim. $a é igual a world, tá? Neste momento, essa variável, nesse ponto, as duas variáveis foram definidas e armazenadas na árvore, nos símbolos de PHP. $a contém hello, e $a contém world, tá? Nessa instrução, tá? Então, nesse caso, o que acontece? $a vale hello, tá? É o nome da variável, nesse caso, tá? Uma variável vai guardar o nome de uma variável, tá? $a, $a, ele tá falando que $a hello, tá? Então, ele criou uma variável chamada hello, e o conteúdo dele é world, tá? Ali, hello, olá, mundo. Nesse ponto, as variáveis têm duas variáveis definidas. $a contém hello, e $a hello contém world, tá? Ali, legal, né? Interessante. A mesma duas saídas, $a e $a hello, tá? Bom, por que isso, né? Para utilizar variáveis variáveis com o arrays, você precisa resolver, antes, uma ambiguidade, né? Isso é, você deve escrever $a do elemento. O interpretador precisa, se deseja utilizar $a de 1 como variável, ou deseja utilizar $a como variável, como índice dessa variável. A sintaxe para resolver essa amiguidade é, você utiliza desta forma aqui, ó, tá vendo? $a de $a de 1, no primeiro caso, ou no segundo caso $a de 1, tá? Você pode usar das duas formas. Propriedades de classe também podem ser cessadas, utilizando nomes de propriedades e variáveis. O nome da propriedade variável será resolvido dentro do escopo, tá? Se, por exemplo, houver uma expressão $a full de bar, o escopo local será examinando, procurando bar e seu valor, será utilizado com o nome da propriedade, tá? Colchetes também podem ser utilizados para delimitar claramente os nomes de propriedades, tá? São muito úteis ao acessar valores da propriedade que contêm um array, quando o nome da propriedade tem várias partes, tá? Bom, para que tudo isso, né? Você fala, pô, mas onde eu vou utilizar? Imagina o seguinte, é um caso bem interessante. Vamos supor que você tenha uma tabela, um banco de dados, tá? E você queira, nesse banco de dados, colocar as variáveis e os valores que você quer setar no PHP, tá? Você criou uma tabela chamada assim, nome João, e-mail igual a tal. Só que é genérico, tá? Você pode ter mais ou menos campos ali. E você quer ler do banco de dados e setar as variáveis locais. Então, o que você vai fazer? Em vez de você colocar assim, if, entre aspas, if, variável do banco, é nome, sete dólar nome igual alguma coisa, você faz o quê? Você faz assim, é, busca do banco e dólar dólar, o campo que eu tenho do banco é igual a dólar valor. Então, genericamente, você pode ter, por exemplo, até as variáveis do seu código em PHP abstraídas do banco de dados. É complexo mesmo, você entendeu o que aconteceu? Vou dar esse exemplo, fica mais fácil pra gente pensar, olha que interessante, variável de variável. Imagina o seguinte, ó, tá? Eu tenho, aqui eu vou começar um PHP novo, tá? Vou supor que eu tenha, por exemplo, é, eu busquei do banco, tá? Eu vou falar aqui, dólar campo é igual a nome. Isso veio do banco de dados, tá? Eu não sei dela ainda. E eu vou falar aqui também, que dólar valor é igual a João. Tá? Isso eu vou pedir um select no meu banco, tá no meu banco, não tá no local não, já busquei. O que eu posso falar? Eu posso falar aqui, nesse caso, que dólar dólar campo, tá? Que vai ser nome, vale, valor, tá? Então, o que eu fiz? Eu não sabia quais variáveis eu ia utilizar a partir dali. Mas eu busquei a variável do jogo de dados, que é o nome, vale, João. Então, se eu der um eco, o nome, a partir de agora, se eu der um eco, o nome, no caso, né, que já foi criada, ele vai me escrever João na tela. Entendeu? Então, você pode abstrair, por exemplo, inclusive, dados que, pra alguns clientes, usuários, porra, João, tá vendo? Então, o que você pode fazer com isso? Você pode, no seu banco, ter uma tabela, por exemplo, olha que legal isso. Você tem a sua tabela, legal? Você tem nome, ID, endereço, cidade, CEP, telefone. Só que, numa situação, assim, você queira não ficar escrevendo dólar, nome, igual, pegar um nome, dólar, endereço, não, não. Você fala assim, rode, rode, dê um for it, rode tudo, e cria as variáveis com o nome que tá no banco. Então, automaticamente, em duas, três linhas, você consegue puxar tudo o banco e já tá disponível em variáveis pra você. Não é muito seguro, não é muito bom fazer, mas é possível, entendeu? É tipo assim, dólar campo igual nome, dólar valor igual João. Eu poderia falar que dólar campo agora, tem outro, agora aqui embaixo, eu vou manter esse, mas eu vou sobrescrever ela, ó. Eu vou falar agora que dólar campo, o novo campo, é CEP, por exemplo, né? E o valor, aqui em cima, o João vai sobrescrever, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, CEP, tá? Agora, se eu der um eco nome, não vai escrever nada, porque eu, não existe mais dólar nome, né? Porque aqui eu já mudei tudo, né? Legal? Vamos lá? É um pouco complexo, mas deu pra... Aqui, ó, não tem, não tem a variável. Peraí, opa. É, ó, ponto de vírgula, né? Tem que fazer certo, né? Ponto de vírgula sempre no final das linhas, tá? Você entendeu por que isso? Por que variável de variável é uma possível utilização, ó? Tá? No caso, onDefinedNome, ele não tem a variável nome. Por quê? Porque eu mudei aqui, eu tirei, né? O nome, agora vale CEP, por isso que não tem, né? Mas você entendeu por que eu posso, por exemplo, buscar um banco, falar dólar, 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 field igual value, que nem eu fiz aqui, ó. Só que todos os campos do banco, ele constrói em tempo real tudo como variável pra você no seu script PHP. Tá? Você faz o select, busca campo e valor, por exemplo, pega o nome do campo e valor, roda, puf, e já cria de uma vez só no seu script PHP todas as variáveis em 3, 4 linhas. Legal? Por que variável de variável? Tem muitas outras possibilidades, mas isso é um exemplo prático, assim, uma coisa assim. Eu quero, por exemplo, buscar, tem, sei lá, 200 campos no meu banco. Nome, endereço, CEP, cidade, idade, bairro, dade, nascimento, último login, tudo isso. Só que ao invés de escrever, 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 eu queria uma coisa rápida, alguma coisa que tem que ser feita muito rápida. Eu posso fazer um select, dólar, 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 field igual value, né? Dólar, dólar, campo igual valor. Roda tudo, puf, tá todas as variáveis criadas, disponíveis pra você naquele registro, tá? Daí você pode, com isso, ganhar muito tempo em relação a coisas rápidas e menos seguras, tá? Mas é isso que eu queria trazer um pouquinho, pra ilustrar pra vocês um exemplo prático, né? De variáveis, de variáveis. O que você acha? Deu pra entender? O que você acha? Deu pra entender? Variáveis, de variáveis, o que se pode fazer é bem avançado, tá? É um conceito, nem todas as linguagens tem, mas é um conceito bem importante. Às vezes você vai acabar utilizando isso em algumas situações. É bom conhecer também, tá? Curso de PHP completo aqui no canal, tá? Meu nome é Deise Baltazar. Desde o começo até aqui, tem uma playlist aqui embaixo. Você pode ver desde o que é o PHP instalando. O PHP, você vai instalar o PHP bem legal, deixar rodando. Mais QL, Apache, tudo isso já fizemos, né? E agora a gente tá vendo item por item da linguagem, tá? Tá bem detalhado mesmo. Pra quê? Pra te dar uma base sólida em PHP. Se você quer novo, né? Meu nome é Deise Baltazar. Seja bem-vindo. Curso completo de PHP. Clica no botão de inscrever-se. Ativa seu sininho. Deixa seu like. Compartilha, tá? Escreve nos comentários. Se você já trabalha com PHP, qual experiência, que linguagem você trabalha, né? Que você tá procurando aprender a mais. Depois a gente vai ver frameworks. Muita coisa avançada em PHP. O YouTube vai sugerir agora aqui vídeos novos, tá? Continua assistindo. Tem a playlist aqui. Seja muito bem-vindo ao canal, tá? Até o próximo vídeo. Não esquece de ativar o sininho, porque assim, chegando vídeo novo, você recebe em primeira mão. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.